Eu te avisei Perdeu o controle, veio me puxando pelo braço Queria uma vida quebrando o nosso combinado Pra você era amor, pra mim era só cama e quarto Não assinei contato, ai que papo Pra vez de gostar de alguém, não vem que não tem Meu coração foi programado pra não se envolver por mais ninguém Ai que papo, pra vez de falar de amor Cê sabe como eu sou Sem mimimi, sem romantismo, sem chororô Eu te avisei desde o começo, como é que ia ser comigo, rapaz Oh meu Deus do céu, aí tá chorando agora Perdeu o controle, veio me puxando pelo braço Queria uma vida quebrando o nosso combinado Pra você era amor, pra mim era só cama e quarto Não assinei contato, ai que papo Pra vez de gostar de alguém, não vem que não tem Meu coração foi programado pra não se envolver por mais ninguém Com mais ninguém, com mais ninguém Ai que papo, pra vez de falar de amor Cê sabe como eu sou Sem mimimi, sem romantismo, sem chororô Meu coração foi programado pra não se envolver por mais ninguém Com mais ninguém Ai que papo, pra vez de falar de amor Cê sabe como eu sou Sem mimimi, sem romantismo, sem chororô Nem vem falar de amor com a gente, viu?